E por último, ou penúltimo, ou anti-penúltimo, nós queremos aqui anunciar a próxima cidade que seguirá o novo congresso de Alcesano do texto dos homens, que será no dia 17 e 18 de outubro de 2020. Qual será a cidade? Conceição, Guanajuato! Os nossos padres aqui de Conceição, Paraguai, Padre Pedro, o desafio é grande, mas eu tenho certeza que já realizamos o congresso em Conceição e eu tenho certeza que nós faremos um congresso maravilhoso lá em Conceição, não é, Padre Pedro? Só para dizer que a nossa Igreja Mãe, a Catedral, já acolhe e espera cada um de braços abertos. E o nosso texto, com certeza, vai fazer uma bonita festa para receber a todos para que possam se sentir em casa. Desde já, já aguardamos cada um.